e olha aí pessoal tudo querendo uma bananinha aí ó ó que coisa linda ó ó oi bebê tá pegando a minha mão que foi meu amor que que vocês querem quer bananinha cada um vai pegar uma aqui tá isso pega isso você pega também não vou dar na mão não que tô filmando devagarzinho pequenininha aí ó pega isso sai do prato folgado fica pesado esse é folgadão olha e tá quem mais você já pegou dois já pega aí vai isso vai pequenininho vai vem pega esse é folgadão ó a cara dele aí ó ó oi bebê bebê olha aqui pra câmbio bebê olha ó você pegou o terceiro pedaço já é muito culoso vou tirar você do prato aqui vai só tem dois pedaços vou dar pra outros aqui vai e agora você ficou agora filho da mãe pega ó caiu um pedacinho no chão que eu vou pegar pra você tá espera aí você que queria né vou pegar aqui tem pouca banana só tinha um você que isso aí ó toma como aí tá vendo mais tarde eu traz mais banana para vocês aqui tá bom e você também pequenininho você pegou né é tá com muita fome eu vou pegar outra banana para vocês tá só um minutinho eu fui buscar mais banana para você aí ó pega vai que estão com fome né cadê o outro vem toma você quer comer na mão e você e você foi o que mais comeu a barriga encheu foi e vai come se quiser folgado esse aqui já comeu muito já ó eu peguei mais uma banana ó ó a gula cuidado com a gula vai aí bonitão pega aí vai vai ver você tá cheio meu amor é vai encheu que bom e é isso come ó é isso é o tamanho e já vai crescendo acostumado comigo ó ó que bonitinho né bebê Eu sou o amiguinho de vocês? Sou? Hã? Tá gostoso? Tá? Eita, que delícia Eita, que delícia Mais alguém aí quer? É? Já comeu bastante essa preguiçosa Vai comendo, vai É Olha aí, come Olha que bonitinho, pessoal Ela tá enchendo a barriga já Ó, vou colocar o prato agora Aqui do pé de abacate Aí vocês se viram Nossa, o pequenininho comeu uns quatro pedaços de banana Que coisa linda Né, bebê? Coisa linda Acabou E aí? Dá um tchau pro pessoal aí Dá um tchau pro pessoal, dá? Dá tchau Dá? Tchau, pessoal Manda o pessoal Manda o pessoal se inscrever no meu canal aí, vai Fala pra ele se inscrever no meu canal Deixa um joinha Fala aí, vai Fala aí, se inscreve no canal do Gilberto aí Ele cuida de nós Valeu pessoal Um grande abraço aí Fica todos com Deus Não se esqueça de se inscrever no meu canal Um grande abraço aí pra vocês Deus abençoe Tchau, tchau Tchau